Bóra Bóra Cosa? Eu... Eu não posso mais fazer isso Eu sinto muito preto Eu não consigo Isso é... Isso é demais pra mim Eu não consigo Ei, ei, a gente prometeu ficar junto até o fim, lembra? Não se preocupa com isso Vai dar tudo certo Rosa Ah... Ah, preto Eu te amo Rosa Eu amo você também Ah, porque eu fui morrer solteiro Eu nunca fiz nada de errado em toda a minha vida Ela tá certa Eu te amo Chuchu Eu te amo 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 Eu te amo